Olá pessoal, hoje a gente está aqui na casa do Seu Silvestre Que a Gaita do Vitor tinha dado um probleminha E agora nós trouxemos aqui pra arrumar E ele já arrumou, já tá tudo certo agora Trabalhando, não toque e volta Não chame de grossa pra te alimentar Nossa escola, tanto O casamento é sagrado Ela casou sem amor Mas não podia cair Pra constroar minha dor Viu a balsa das flores Funtam-se dos braços meus Tão carinhosa que agarrou Chorando neles a Deus Nos tendão a mesma se que ela gostou de mim Como os fortes os dois Se o nós foi traiçoeiro Ou outra primeiro Ou sempre depois Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E aí E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau